Estou participando de um desafio de Halloween e eu decidi dar o meu melhor. Escolhi uma das minhas personagens favoritas de um jogo bem conhecido e fiz o meu primeiro diorama com o seu lugar de origem, o Cemitério Renegado, também conhecido como Ninho dos Corvos. Nessa base, eu decidi colocar vários elementos que fazem parte desse universo, que é um local bem desértico com posse de tinta brotando do chão, plantas secas e raízes por toda a parte. Também fiz algumas lápides, ruínas de pedra, um totem e vários corvos, marcantes dessa personagem. E esse foi o resultado. Comentem aqui o que vocês acharam desse resultado até agora e quem vocês acham que é essa personagem misteriosa. Eu tenho medo só de escutar os corvos voando. A parte 2 do vídeo com a peça finalizada vai sair em breve.